O seu objetivo é incluir a vibração da abundância em seu campo vibracional com maior frequência e pelo maior tempos possíveis. A boa notícia é que se pode facilmente duplicar a vibração de abundância. Você pode estar cercado pela abundância em sua vida cotidiana e não ter reparado nisso, celebrado isso ou falado a esse respeito. Portanto, não ter incluído essa vibração no seu campo vibracional. Faça uma lista de todas as fontes de onde dinheiro e abundância podem vir. A maioria das pessoas respondem a pergunta, como é possível conseguir mais dinheiro? Dizendo que se pode trabalhar mais para ganhar mais ou arranjar um emprego extra para ganhar mais dinheiro. Para essas pessoas, acreditar que a única forma de aumentar a sua abundância constitui uma crença limitadora. Na verdade, existem muitas outras maneiras pelas quais a abundância se manifesta em sua vida. A seguir, você vai encontrar uma lista de situações em que a abundância está se manifestando. Em outras palavras, para a maioria das pessoas, vivenciar qualquer uma dessas experiências cotidianas nessa lista gera um sentimento de abundância. Alguém o convida para almoçar. Alguém lhe dá um treinamento de consultoria grátis. Você ganha presentes. Você ganha transporte e alojamentos gratuitos. Você ganha uma segunda xícara de café grátis. Alguém lhe dá um prêmio. Você compra algo com desconto em uma liquidação. Você usa milhas aéreas para viajar. Você ganha uma rifa. Você negocia ou troca algo com alguém. Você vende seus produtos ou serviços. Esses são alguns exemplos da presença da abundância em sua vida diariamente. Descemente. Obrigado.